Então vamos lá à Vila Nova de Mil Fontes? Vamos. Mas aqui este ainda não sei se é bom, porque ainda não fui lá. Ah, pronto. Este aqui ainda não sei se é bom, porque ainda não fui lá. Este que vamos ver ainda não sei se é bom, porque ainda não fui lá. Este que vamos ver. Este ainda não sei. Este que vamos ver agora? Ainda não sei. É, não é o que vamos ver agora? É. É, era o que nós dizíamos. Portanto, nós íamos para Vila Nova de Mil Fontes e vamos. Vamos. E vamos, com certeza. Também ninguém fala que a gente... Aqui, em plena costa alentejana, o silêncio é quebrado pelo som dos animais do campo. Neste turismo rural, perto de Vila Nova de Mil Fontes, Conselho de Odemira, os dias são passados entre o amor pela arte e a paixão pelos cavalos. Os seus proprietários, Pamela Wieser e Rui Graça, são criadores do cavalo lusitano, uma paixão antiga que ambos quiseram explorar neste Projeto a Dois. Utilizando técnicas como estímulos positivos, conseguem transmitir a estes animais todo o treinamento essencial. Gostamos imenso da direção clássica, que aqui também demos aulas. Também fazemos, entendemos que fazer de tudo um pouco é melhor para os cavalos que nunca saborecem, por isso também saltos, passeios aqui na natureza de São Luís também fazemos. Pamela Wieser é austríaca e quando veio para Portugal perdeu-se de amores pelo Champagne, um cavalo de raça por lusitano, que agora é uma das principais atrações do Picadeiro da Herdade Turística. Quem está aqui para o fim de semana, sobretudo, quer dar um passeio nessa natureza maravilhosa, que também é muito variada. Pessoas que ficam mais tempo também querem avançar um bocadinho, querem aprofundar a equitação. E porque todos os meses são especiais, o espaço criou programas temáticos para tornar as visitas ainda mais inesquecíveis. Com a Primavera à Porta, os contos interativos prometem muitos sorrisos e boa disposição, com a ajuda de vários instrumentos musicais. Então e o que é que temos aqui? Isto é um DJ, eu faço aqui, é uma das atividades que têm tido muito sucesso aqui no Naturarte, são os contos interativos que as pessoas gostam muito e sirvo-me de alguns instrumentos para fazer os efeitos especiais, porque obviamente sem televisão e a competição da televisão acaba por ser importante criar aqui alguns efeitos especiais que captem a atenção, principalmente os mais pequeninos. Nos 100 hectares da herdade, abundam as árvores de fruto, pequenas hortas que sustentam a cozinha e a gastronomia que têm no seu forte os produtos locais. A Naturarte é um projeto familiar, a propriedade está na família Graça há mais de duas gerações e o autor do projeto pretende que as futuras possam dar continuidade a este conceito. É este ambiente familiar que vocês também pretendem transmitir a todos os que vos visitam? É, efetivamente, é um bocado o turismo rural, é uma partilha de uma grande paixão da nossa família por esta região, nós estamos aqui desde algumas gerações familiares e por isso temos muito amor e temos muito gosto em partilhar com todos em família. O espaço, em comunhão com a natureza, convida assim a uma estadia mais prolongada. Parabéns à Helga, ao Luís e ao Pedro! Adorei! Parabéns à Helga, ao Luís e ao Pedro! Que são? A nossa equipa em Vila Nova de Mil Fontes, uma equipa que fez aqui uma peça fantástica, muito bonita, gostámos muito do Naturarte. Parabéns à Helga, ao Luís e 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 ao Luís,